salve salve galera pessoal hoje eu vou apresentar essa casa aqui para vocês na verdade são duas casas uma colada na outra tá e ó muito top muito top essa edificação é uma casa em ruína mas a gente vê que é uma casa muito antiga na zona rural aqui que eu vou fazer eu vou começar gravando o vídeo aqui desse lado aqui mostrando a baranda e a parte da dessa casa desse lado né como eu vou dar um paciente para trás também para vocês verem como é que a o mato tomou conta de tudo né tá bem detonado já e essa parte do lado de cá que é a parte da outra casa vem comigo e vocês vão entender o que eu tô falando para vocês e uma casa dupla na verdade são duas casas coladas tá aqui para lá uma casa e daqui para cá é outra casa e vou tá mostrando para vocês né pessoal a gente tá com projeto de gravar na Bahia você que puder ajudar com qualquer quantia será muito bem-vindo porque curtir a viagem para longe é praticamente impossível né pouco recurso a gente né não tem muita grana para investir no canal a gente não ganha ainda né dinheiro mas a idéia é promover muito conteúdo maneiro pensando em você né então cada vez que a gente produzir um vídeo assim de um lugar longe e você foi lá e contribuiu de certa forma você foi responsável para aquilo acontecer e isso aí né vou fazer aqui pedir para você se inscrever no no canal curtir compartilhar comentar ativo sininho interagem o máximo possível que eu vou estar postando muita coisa boa para vocês galera bora para o vídeo que o vídeo de hoje vai ser show de bola show de bola que a gente tá nessa nessa rodovia aqui essa aqui é rj 104 acho que é 104 só o engano aí mas a gente está mais da rodovia pessoal a gente tá em itabora aí a zona rural essa essa rodovia aqui ela dá para para maricar né então a gente vai estar gravando para vocês hoje olha só que lugar maneiro ó e isso aqui é segunda informação de do morador é que isso aqui morava né os pais mas por questão de que é uma herança né foi protelando lá foi ficando a casa parada e ela virou essa ruína aí ó e hoje o jovem na verdade ele quer a casa e a propriedade para vender fazer dinheiro e e morar na cidade porque ninguém quer mais viver na zona rural mas olha que casa muito top olha só uma casa muito humilde mas muito top vamos tentar entrar dentro dela porque eu não sei se dá para entrar mas vamos tentar se der a gente entra se eu gravar o vídeo é porque eu consegui entrar dentro da casa tá vamos ver aqui já vi que tem uma porta que tem duas portas ou que eu falo para vocês né meu medo de pisar aqui é prego então tem que ter um máximo cuidado com prego porque se pisar aqui furar o pé ó já era que aqui é muito tomou longe de muito de tudo né tô longe de tudo agora e agora que que tem do lado dessa porta vem vamos tentar abrir será que lá eu consegui entrar pessoal eu consegui entrar ela não não abriu toda ela tá aqui ó quatro lixo tem atrás dela aqui ó não deu não o risco de forçar muito essa porta é cair a parede né cair tijolo então eu nem quis forçar muito não mas vamos lá vamos gravar aqui tem uma pilha de telha francesa é uma telha também muito antiga também mas já virou escombro nessas telhas francesas e aqui é um quartinho aqui tem uma uma tv de tubo a garotada não sabe o que que é isso né acostumado com a com a tv de led mas é essa aí pessoal antigamente era assim as televisões eram monstruosas eram enormes e a gente conviveu muito com isso ainda tinha uma outra que é a primeira do que essa que era mais antiga mais primitivo ainda que ela era em preto e branca né só tinha duas cores aí o pessoal para dar uma diferenciada botava uma tela que ficava azul né e ela era de tubo bom então é para você assistir uma programação tinha que ligar um pouquinho antes deixá-la crescendo para depois assistiu a programação e como é que a gente passa para lá e o mata que fechou tudo em vamos tentar passar aqui e vamos tentar deixar aqui em aqui tem um quartinho e agora a gente vai fazendo um regente para vocês até chegar do outro lado muito mato aqui galera muito mato mesmo uma cega fechada consegue aguentar o banheiro show de bola olha a pia e muito bonito aqui eu não mostrei para vocês essa pia aqui da cozinha que nem deu porque tava de frente ali muito mato mas rasgando minha careca mas aqui agora eu consegui mostrar vou mostrar também o sanitário esse lavabo aqui muito bonito a quadradinho show de bola aqui a despensa a despensa a despensa agora a gente vai tentar passar pelo outro lado e depois a despensa é e olha isso aqui é por onde eu entrei aqui tá muito difícil tá tô fazendo uma força aqui sobre humana para poder passar de um lado para o outro complicado olha isso galera Que casinha Sinistra Imagina isso aqui de noite No dia de temporal Deve ser bem brabo Agora Pra acessar o outro lado Eu vou ter que dar a volta Porque aqui tá tudo fechado Então a gente vai dar a volta Por aqui Parecia que eram duas casas Uma conjugada com a outra Aqui é a varanda Vem comigo galera A aventura hoje vai ser Nossa aqui tá muito escuro Vou entrar só pra vocês verem como é que tá escuro Vou acender a luz do celular Pra dar uma compensada aqui no ambiente Fazer o seguinte Vamos gravar aqui primeiro Casa muito show hein Na verdade é Duas casas né Colada Então a gente vai fazer o registro pra vocês Aqui é a entradinha Aqui é a entradinha Que show hein galera Aqui é a aventura top hoje Estamos aqui no limite de Itaboraí com Maricar E a gente tá mostrando E a gente tá mostrando Fazendo essa exploração aqui Show de bola Ó Bem arriscado Falo pra vocês Não estou exagerando Mas Aqui tá meio que desabando Tá Ó o azulejozinho Mesmo sendo uma casa humilde A gente vê que o azulejo Já era um padrão Já das construções Ó Olha como é que tá aqui Muito molhado Tá suado Ó o azulejo Pela Pelo calor né Parece uma sal Olha Olha essa pia aqui Ela era enorme Vem comigo Vem comigo Essa aqui É a parte da varanda E essa aqui Era a varanda grandona Ó A varanda lateral Então eu vou Voltar por aqui E depois já faço Uma tomada lá Que agora a gente vai voltar gravando E Nos despedindo de vocês Você que ficou até o final Desse vídeo Um agradecimento Muito especial Quero deixar um forte abraço E Vamos ver mais conteúdo Pra vocês É isso aí galera Que ruína Top demais E é isso aí pessoal Olha só Deixa eu só mostrar aqui Antes de me despedir Totalmente Olha aqui Como é que tá Tudo caindo Desabando Então pra isso aqui Cair na cabeça Na hora que estiver passando aqui É só esbarrar só Esbarrar numa Coisinha dessa aqui Ele Puxa tudo pra baixo Então Todo cuidado é pouco E é isso aí galera Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau